Novo Umbernic Win 600 está rodando GTA V e ele também está disponível no Aliexpress, tem um link aqui na descrição, mas será que ele vale a pena mesmo com a concorrência chegando aí? É sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo hoje, mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz o saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. R$1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Bem, vamos começar pelo anúncio do Aliexpress. Agora, no momento da gravação desse vídeo, se você entrar no Aliexpress e pesquisar por ele, você não vai encontrar, mas a loja oficial da Umbernic já criou um anúncio e deixou ele invisível, estou deixando ele aqui na descrição. A versão mais barata dele está saindo R$1.655 e a versão mais cara R$2.069. O frete para o Brasil é grátis, ele vem com três opções, nas cores preta e branca. Você também pode escolher o modelo do carregador, pode ser americano ou europeu. Aqui no Brasil, normalmente, o padrão é o europeu. E caso você não acompanhe aqui o canal, ontem foi anunciado um competidor direto do Win 600, o Low Key Zero, que promete ser mais barato, um pouco melhor. Ele vai usar a mesma placa, mas ele vai ter RAM Dual Channel, o que deve melhorar a performance dele. Mas o Win 600 tem sim uma carta na manga e uma vantagem sobre a YN. O console já existe, já vai poder ser comprado e em 10, 20 dias chega na sua casa. Em muitos casos, chega direto na sua casa sem taxa. Atualmente, aqui no AliExpress, além do Win 600, eu acho que o PC portátil gamer mais barato que você vai encontrar deve estar na faixa dos R$5.000. Então, é um grande salto de diferença de preço de R$2.000 para R$5.000 ou R$1.655 para R$5.000. Nessa categoria de preço, o Win 600 é a nossa única opção. O Low Key Zero, segundo o slide que a gente apresentou ontem, é melhor? Definitivamente. Mas é importante a gente lembrar que na marca AYN, tem gente que comprou o Odin Lite no ano passado, que estava prometido para ser enviado no início desse ano e agora em julho não receberam ainda. Eu não estou falando que com certeza vai ser o caso, mas existe a possibilidade do Low Key Zero, o maior competidor do Win 600, não ser lançado daqui a seis meses e demorar ainda mais. Por isso, para mim, essa é a maior vantagem do Win 600. Ele já existe, ele está pronto agora. E ele está rodando GTA V, segundo essas imagens que a Amber Nick postou essa manhã. Parece que está rodando bastante bem, com certeza a resolução está reduzida, a qualidade dos gráficos deve estar tudo em low, mas está aí um jogo AAA de PC que eu não tinha imaginado que era possível de rodar. Estou deixando o link desse vídeo da Amber Nick aqui na descrição. Eles também testaram de PC o Need for Speed 18, tem alguns slowdowns aqui, outro ali, mas lembrando que o console A acabou de ser lançado, a gente espera que ele melhore um pouquinho com ajustes da comunidade. E eles também fizeram alguns testes no Fallout. Como sempre, esses jogos de PC parecem estar com o gráfico bem, bem reduzido, as sombras, tudo diminuído. Infelizmente a Amber Nick não coloca o FPS ali no canto da tela, para a gente ter uma ideia real de como que esse jogo está rodando. Mas o meu Win 600 já está para chegar e eu já estou montando uma biblioteca da Steam, com vários jogos 3D e Indies para a gente testar aqui dentro desse aparelho. Me recomenda jogos baratos da Steam, fala o preço dele também, para eu testar aqui dentro do Win 600, quero comprar uns 100 reais em jogos ali para a gente testar. E hoje à noite tem uma live que você não quer perder. Então se você não estiver inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, me conta nos comentários suas percepções sobre o Win 600 no AliExpress, sobre essa nova concorrência e a atual situação do mercado de portáteis. Lembra de deixar o like, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini, como sempre, eu volto no estande. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti